Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Eu não consigo mais parar de pensar em você A emoção só sabe te querer Eu posso até fazer de conta pra me segurar Mas eu só penso em te amar Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Meu amor Sem você não posso mais ficar sem poder te amar Já não sei mais viver se você não voltar Já não sei mais viver se você não voltar Já não sei ter que parar